Olá, o Gazeta Notícias desta terça-feira, 11 de abril, está no ar. Polícia divulga vídeo do momento do atropelamento que matou o jovem. Projeto que trata sobre o Conselho Tutelar é substituído na Câmara de Sobredinho. Vereadores de Arroio do Tigre aprovam três proposições em sessão ordinária. Armando Maierhofer acompanha a direção do Hospital São João Evangelista em reunião na 8ª Coordenadoria de Saúde. Terça-feira teve sol e temperatura em elevação. A partir de agora, as principais informações no Gazeta Notícias de hoje. Acompanhe agora, Gazeta Notícias. As principais informações do dia da região Centro-Serra, nas plataformas digitais da Gazeta Sobredinho. Começamos o Gazeta Notícias de hoje com as informações policiais com o Rafael Capelari. Olá, a Polícia Civil de Sobredinho divulgou um dos vídeos do momento em que a vítima, Stephanie Larissa Tavares, foi atropelada no último domingo, feriado de Pásco. Segundo a delegada Graciela Forest Chagas, esse é apenas o vídeo do momento da colisão. As demais imagens que estão sob o poder da Polícia Civil serão utilizadas para adoção de providências legais. O acidente ocorreu no domingo de Páscoa, no dia 9 de abril, por volta das 6 horas da manhã, deixando uma jovem morta e um adolescente ferido na IRS 347 em Sobredinho. Segundo informações, as vítimas estavam caminhando na rodovia quando foram atropeladas por um veículo ainda não identificado. A jovem de 15 anos, identificada como Stephanie Larissa Tavares, faleceu no local. O adolescente de 20 anos apresentava escorações e foi conduzido pelos bombeiros voluntários para atendimento médico no Hospital São João Evangelista em Sobredinho. As investigações acerca do caso ainda seguem. E na manhã desta terça-feira, os policiais civis de Arroio do Tigre prenderam um indivíduo de 37 anos por estuprar a enteada desde os 10 anos. Conforme a delegada Graciela Forest Chagas, a prisão se refere à condenação definitiva pelo crime praticado pelo indivíduo. A delegada esclareceu que um inquérito policial, indiciando o suspeito, foi concluído e remetido ao Poder Judiciário no ano de 2014. Segundo Graciela, o indivíduo era morador do bairro Coab, em Arroio do Tigre, e foi preso em seu trabalho na região central do município. Após os procedimentos legais, o indivíduo foi recolhido ao presídio estadual de Sobredinho. Nesta segunda-feira, os vereadores de Sobredinho estiveram reunidos para a nona sessão ordinária deste ano. Na ocasião, em pauta, foi aprovado um projeto de lei, além de três indicações e dois pedidos de providência. Na oportunidade, o projeto de lei número 30, que estava com pedido de vistas dos vereadores Valdecir Billion e Luiz Freitas, foi substituído pelo projeto 33, que modifica e suprime alguns artigos, referente a assuntos pertinentes ao Conselho Tutelar. O novo projeto foi baixado nas comissões para análise. A live completa da sessão pode ser conferida na página oficial da Câmara no Facebook. Já a matéria completa está no Facebook Gazeta Sobredinho. E os vereadores de Arroio do Tigre também estiveram reunidos em sessão ordinária ontem, para apreciação e votação de dois projetos de lei e um projeto de lei do Legislativo, os quais foram aprovados. Os trabalhos foram comandados pelo presidente da Casa, Carlos Jocely da Silva. A próxima sessão ficou marcada para o dia 17 de abril. Matéria completa também no Facebook da Gazeta. E nesta segunda-feira, o prefeito de Sobredinho, Armando Maieroffer, esteve acompanhando a direção do Hospital São João Evangelista em uma reunião na 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, em Cachoeira do Sul. Na oportunidade, os dirigentes, Shauã Pereira de Oliveira Júnior, presidente da Associação São Marcos, mantenedora dos hospitais de Sobredinho e Segredo, e Juliano da Silva, administrador dos hospitais, entregaram uma documentação ao coordenador da 8ª Coordenadoria, Júlio Lopes, informando sobre as providências que foram tomadas para a correção das falhas apontadas pela coordenadoria, e ainda entregaram alguns documentos que estavam faltando. Segundo o coordenador, Júlio Lopes, agora essa documentação será analisada pela equipe de vigilância sanitária da coordenadoria. E, confirmando-se as informações apresentadas, o auto de interdição do centro cirúrgico do hospital poderá ser revogado, o que deve acontecer ainda esta semana, segundo Júlio Lopes. O prefeito Mayer Offer aproveitou a oportunidade também para tratar com as autoridades reunidas sobre a regionalização dos partos, para que essa questão seja agilizada e que o Hospital São João Evangelista possa pactuar a realização do serviço junto à Secretaria Estadual de Saúde, evitando-se assim que as gestantes tenham que se deslocar até o HCB em Cachoeira do Sul. E a Festa da Lagoa e Segunda Expo Lagoa iniciou no último sábado, dia 8, e se estende até o próximo domingo, dia 16, em Lagoa Bonita do Sul. Nesta quarta-feira, dia 12, ocorrem as finais do Futsal Feminino e Veteranos, equipe B e A, a partir das duas da tarde. A programação segue na sexta, dia 14, com o coquetel de apresentação das candidatas na presença de autoridades, e às 22h, o baile de escolha das soberanas do município no Ginásio Bonitão, que será animado pela banda Doce Pecado. Já no sábado, dia 15, e no domingo, 16, haverá rodeio crioulo promovido pelo CTG Garrão de Potro, no Parque de Eventos. A Gazeta estará presente e realizando a transmissão nos dias de evento. Vamos para a previsão do tempo. Música A terça-feira teve céu azul e temperaturas em elevação na região. A mínima foi de 17 graus e dois décimos, registrada a 6 horas e 39 minutos, na Estação Metrológica de Campo da Aviação. A máxima ultrapassou os 28 graus. A máxima ultrapassou os 28 graus. A quarta-feira também terá tempo bom com o aumento da temperatura. A previsão completa é de segunda a sexta, dentro do giro regional, na Rádio Gazeta FM. Este foi o Gazeta Notícias de hoje. Nos acompanhe com as principais informações da região pelo Facebook e YouTube Gazeta Sobradinho. Até amanhã! Música